Aqui tem várias perguntas dos nossos seguidores no Instagram. Eu sei que você estava com saudade de mais um Oswaldo Responde, então fica comigo. E aí, tudo bem? Eu sou o Oswaldo e essa é a 3D Print Academy. E hoje é dia de mais um Oswaldo Responde, onde eu respondo as perguntas dos seguidores no Instagram. E se você não está inscrito no nosso Instagram, está aqui na descrição o link para você seguir a gente lá também. E já aproveita, deixa um likezinho maroto porque ajuda a gente e diz para o YouTube que você gosta de impressão 3D, você recebe mais vídeos e também já se inscreve no canal porque aqui a gente sempre tem conteúdo muito bom sobre impressão 3D. Vamos lá, primeira pergunta do André Luiz R. Sim. Quais são os problemas mais comuns de filamentos ruins e quais os ajustes para eles? André, vou te dar uma notícia, cara. Para filamento ruim não tem ajuste que resolva, mas eu entendo dois problemas como os principais de filamento de má qualidade, acho que é o que você quis dizer. Primeiro é a inconsistência no diâmetro, é você usar 1, 2, 3, 4, 10 metros e o diâmetro variar, mas variar muito, variar mais do que 0,05 milímetros, por exemplo. É uma variação que vai influenciar na qualidade de impressão. O que eu costumo fazer quando eu descubro que o filamento tem muita variação no diâmetro, mais do que o normal? Eu pego 2, 3, 4 metros e meço com um paquímetro, um pouquinho por vez no filamento de 20 e 20 centímetros e eu tiro uma média. E no fatiador, onde você coloca 1.75, que é o padrão que todo mundo usa, eu coloco essa média. E aí o fatiador vai entender o fluxo baseado na tua média. Você não vai, na verdade, ter uma impressão perfeita, mas tendo esse diâmetro médio que você conseguiu depois de várias medições ao longo de 3, 4 metros, você consegue minimizar o problema do fluxo em função do diâmetro fora de padrão. O outro problema é a umidade. A umidade tem que secar o filamento numa estufa, num forno, debaixo do sol. Tem um vídeo só sobre como tirar a umidade do filamento. Tá aqui na descrição pra você ver. Então vai que esse vídeo tá bem legal. Nivaldo LC Neto perguntando, ABS não sai uniformemente? Seria temperatura alta? Vamos lá, Nivaldo. A gente tem que entender as configurações de uma maneira geral, integrada, e não só temperatura, por exemplo. A gente sabe que o ABS tem uma temperatura específica, né? Entre 220 e 240. Se você estiver imprimindo mais do que isso, existe algum problema ou na configuração ou na impressora, no hotend, que tá te obrigando a aumentar a temperatura pra ter o fluxo que você precisa. Mas o ideal é sempre, Nivaldo, entender não só a temperatura de maneira isolada, mas temperatura, espessura de camada e velocidade. E se precisar, acertar o fluxo também. Como você faz isso, não tem regra. É teste. Eu tenho um vídeo também, um outro vídeo, que fala só sobre impressão 3D de ABS. Tá aqui na descrição. Tem tudo o que você precisa pra ter boas impressões com o ABS. Vai lá que vale a pena ver. Essa pergunta é muito bacana. Na verdade, são duas perguntas da mesma pessoa, do Henrique Menegoto. Ele quer saber o seguinte. Como e onde a impressão 3D se aplica para a engenharia ou para engenheiros? E também, ele completou aqui. Vale a pena investir tempo e dedicação na impressão 3D estudando engenharia? Cara, impressão 3D é engenharia pura. Pra prototipagem, desenvolvimento de produtos, fabricação de peças finais. E aí você me perguntou se você tem que estudar impressão 3D junto com a engenharia. Cara, você vai se formar um engenheiro e já com conhecimento em impressão 3D. Você vai ser um profissional mais qualificado no mercado. Vale muito a pena. E aí eu te convido, então, a participar do nosso curso Impressão 3D Total. Dia 10 de dezembro é a próxima turma. Vem porque vai ser muito bacana. E todo mundo que quer se tornar um profissional de impressão 3D, com a gente. Vem. Mais uma pergunta aqui do VM Medeiros. Melhores mercados para iniciantes. Por onde começar? A gente tem um vídeo aqui que fala de 5 formas de ganhar dinheiro, de empreender 5 mercados diferentes. Mas lá a gente tem mercados de alta e baixa complexidade. Vale a pena você assistir esse vídeo. Mas fica aqui a minha resposta, as minhas dicas de mercados bacanas para iniciantes. Eu começaria trabalhando com itens de decoração, de design. Eu começaria com action figures, que vale a pena fazer sim, mas tem que observar a questão de pirataria. Também tem um vídeo aqui sobre pirataria, para entender quais são os limites que você pode trabalhar com action figures, com super-heróis, enfim, né? E também trabalhar com brindes. Então, brinde, apesar de ser um mercado onde, em geral, o valor é baixo, é uma boa maneira de você testar o seu processo de fabricação e venda. Opa, mais uma aqui que o Léo separou para mim. Não é uma pergunta, é um agradecimento. W3DPrint falando. Só tenho a agradecer pelas dicas. Obrigado, Osvaldo. Que Deus te abençoe muito. Que Deus abençoe você e a todos nós. Muito obrigado por estar com a gente. Eu fico muito contente quando eu recebo um feedback assim. Eu sou o cara um pouco acanhado para receber feedback. Quando eu venho alguma coisa assim, eu fico muito contente. Muito obrigado. E muito obrigado também a você, que eu sei que gosta de estar aqui com a gente, tá? Então, continua com a gente, porque tem muito mais coisa boa no canal em 2020. Vai valer a pena. Outra aqui, do Sanches Ignacio. Como imprimir sem estrutura? Talvez você queira dizer sem suporte, né? Que é aquelas estruturas que seguram a peça quando a gente tem vãos livres, né? Debaixo de alguma região da peça, ou da peça todas as vezes. A melhor forma de você imprimir sem suportes é planejando a tua peça e cortando. Imprimindo as partes separadamente e depois montando, colando, enfim. Mas eu, particularmente, não gosto de usar suportes. Então, eu cortaria a peça, planeja antes, corta a peça, imprime as peças de maneira independente. E depois você monta, cola a peça. Para mim, é a melhor maneira para não usar suportes. Outra aqui, do André Marques. Qual é a próxima turma do curso? Acabei de falar já, dia 10 de dezembro, próxima turma do curso Impressão 3D Total. Lícita de espera está aqui na descrição. Para você entrar e garantir sua vaga, essa turma de dezembro está prometendo. Vai ser uma turma muito bacana. Vem com a gente que vai valer a pena para você se tornar um dos melhores profissionais de impressão 3D do Brasil. Bonnie Gouveia. Oswaldo, tem alguma cor de filamento que mostre melhor os detalhes, imperfeições e etc? Seguinte, eu gosto de usar cores meio tom, como por exemplo, cinza. Aí você consegue usar com uma luz e você direciona a luz da maneira que você quer. Você consegue enxergar imperfeições, tá? Você pode usar um cinza, pode usar um prateado ou um dourado, você também consegue enxergar. E eu vou também te dizer o contrário. Qual cor esconde as imperfeições? Procure uma cor de tom leitoso, como por exemplo, o ABS natural. Dá a sensação de que você nem vê as camadas. Então se você quer esconder, usa o leitoso. E se você quer visualizar melhor as imperfeições e as linhas das camadas, você usa uma cor de meio tom. Agora eu vou fazer um pedido para você. Deixe aqui nos comentários as sugestões de temas de vídeo para a gente fazer para 2020. Vocês me ajudam? Se você quer saber mais sobre impressão 3D, tem mais vídeos aqui. E se você quer se tornar um profissional, dia 10 de dezembro, lista de espera aqui na descrição para você participar do curso Impressão 3D Total. Por quê? Porque aqui a gente forma profissional de verdade. Nós não somos uma simples escola de impressão 3D. Aqui não é um simples canal de impressão 3D. Essa aqui é a 3D Print Academy. Te encontro no próximo vídeo. Te espero aqui. Tchau, tchau.